Come on, come on, come on, come on, come on Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então minha amiga, o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos responder perguntinhas, curiosidades, vamos fazer um quiz VAM QUIZ Deixei pra vocês lá no Instagram Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo tempo Vai tudo a gente falar lá Deixei lá no Instagram o boxzinho de perguntas Pra vocês me fazerem perguntas aleatórias Que eu ia tá respondendo aqui pra vocês Então desde já, se tu gosta desse tipo de vídeo Avalia, clica no gostei, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra ficar por dentro de tudo Interage, porque o YouTube Só tá mandando pra você que interage Então se quiser conferir, menina Muitas coisas, muitas coisas Eu sempre gosto de fazer esse tipo de vídeo Porque é um vídeo que a gente interage muito Que vocês ficam sabendo muito mais da minha pessoa Vanessa Ribeiro a própria Tô assim ó gente, sentei aqui no meu sofá Tô tranquilinha Pra responder vocês Então se tu quiser conferir Esse VAM Responde Só que eu te enrago no vídeo Simbora! Então vamos lá gente, vamos lá Selecionei algumas perguntinhas aqui É coisa aleatória mesmo gente A primeira pergunta é VAM, como você edita suas fotos? Não pergunta bem aleatória, com certeza Muita gente me pergunta E aí o que acontece? Eu edito minha foto em basicamente Dois aplicativos Que é o Lightroom e o Visco Cam Às vezes eu dou um incrementado Um tchan no Facetune Mas não é sempre Mas geralmente eu uso esses dois aplicativos Se vocês quiserem um vídeo específico De como eu tenho editado minhas fotos Com certeza eu posso estar trazendo pra vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou escrever, eu vou comentar E aí se eu for lá e ver que tem muita curtida Nesse meu comentário Eu posso estar trazendo pra vocês Fechou? Então é isso gente Esses dois aplicativos que eu uso Eu acho maravilhosos Assim, o Lightroom é o que eu mais faço O Visco eu vou lá e coloco o efeito O filtro no caso, né? Porque ele deixa o feed mais uniforme Eu uso um efeito, um filtro Em todo o meu Instagram Porque eu acho que fica interessante deixar assim Antes eu não fazia isso Enfim, se você quiser esse vídeo específico Corre aí nos comentários Que vai ter meu comentário Você curte E aí você pode comentar nesse meu comentário Tá bom? Que aí se eu ver que vocês estão fazendo zoada Realmente eu vou trazer esse vídeo pra vocês Beleza? Você se considera empreendedora? O que te motiva? Nos dê dicas, mano Eu me considero sim empreendedora O meu primeiro empreendimento Obviamente foi o meu canal O meu canal pra quem não sabe Assim, porque é Tipo assim, a gente tem algo tão próximo É algo assim, uma troca tão gostosa Assim, às vezes Nem passa essa impressão pra vocês de empresa Mas sim, ela é empresa Tem CNPJ Tem todas as burocracias de empresa O meu nome Hoje é uma empresa É o que nos dá o nosso sustento Que inclui YouTube e Instagram Eu faço os conteúdos pro YouTube Também faço as publicidades dentro do YouTube E também dentro do Instagram Então a minha renda hoje é o quê? A renda do YouTube Por fazer conteúdos pra ele E também a renda das publicidades Que são as publicidades por fora Com as marcas Então o meu trabalho se resume basicamente nisso Se vocês também quiserem um vídeo sobre isso Falando tudo Como é que a gente fecha as publicidades Como funciona o meu trabalho de modo geral Desde produzir conteúdo até receber pagamento Como a gente fecha com as marcas Enfim Tudo esse tipo de coisa assim Que eu não mostro pra vocês Que são coisas de backstage Se vocês quiserem comentem muito aqui embaixo também Tá bom? Então eu tenho muitos projetos Muitos planos De empreender fora também dessa minha empresa De criar uma outra empresa De entrar em um novo mercado Um mercado que também diz respeito A publicidade Que é algo que eu sou apaixonada Marketing, publicidade Eu acho que isso aí é super interessante Também tô fazendo meu curso de moda Que também vai me agregar E botar essa ideia pra cima Independente do que for E é isso minha gente Tô falando demais Meu Deus Tô falando demais Bom, você pretende cursar outra faculdade Depois dessa? Então minha amiga Eu não tenho esse plano hoje É um pouco complicado É complicado É conciliar Não é fácil Mas nem tanto em questão a isso É porque eu não sei se vai ser interessante Por quê? Porque eu tenho muitos projetos Pra sair do papel, sabe? Eu tenho muita coisa que eu preciso fazer Que eu quero investir Que eu quero começar a trabalhar E eu acho que eu preciso de um tempo Pra respirar Então eu creio que vários projetos Ainda não saíram no papel também Porque eu tenho que dar atenção A faculdade, né? Eu tenho que dar atenção Ao meu trabalho Eu tenho que dar atenção A minha casa Minha vida com minha esposa Minha vida com Deus Enfim, tem muitas coisas E eu acho que é interessante Que eu respire, sabe? Eu acho que não é o tempo De cursar outra coisa Então é isso Essa pergunta é bem curiosa, gente Eu com certeza precisava trazer ela Eu acho que é algo muito confuso Na minha vida Por que ainda tem a casa em pico? Se mora em Teresina Explica um pouco pra gente Beijo Um beijo Então, deixa eu explicar pra vocês É um pouco confuso Mas pra mim eu acho muito simples O que acontece? A gente morava em Picos, né? Temos uma casa lá em Picos Alugada Desde quando a gente casou Eu e o Júnior Nessa casa morava eu O Júnior e minha mãe No caso ainda mora Porque eu vou explicar pra vocês E aí eu vim aqui morar na capital Por conta de trabalhos E obviamente A maior questão Foi a faculdade Que eu estou cursando Faculdade de moda Aqui em Teresina E por conta que também A gente mora A gente não mora muito longe São 3, 4 horas De Picos pra Teresina Então a gente planejou A gente combinou de manter a casa lá Era melhor pra minha mãe ficar lá E também porque tem nossa família Tem a família do Júnior A família da minha mãe E a gente queria sempre Estar mantendo esse contato Sempre nos finais de semana que desse A gente ir Passar o final de semana lá Tranquilo Então eu considero que eu moro Nos dois lugares Então é por isso que eu mantenho essa casa Por conta até da minha mãe morar lá também Tem tudo meu lá E aí a gente nos feriados Nos finais de semana Que são mais tranquilos A gente volta E fica lá por uns dias Inclusive estou fazendo a casa da minha mãe Graças a Deus estou construindo a casa da minha mãe Mas assim Assim que eu terminar A casa da minha mãe Se Deus quiser A gente vai começar a nossa Então a gente sempre tem essa pretensão De morar aqui e lá Porque lá é o nosso aconchego É onde a gente tem a nossa família Os nossos amigos queridos E aqui é algo mais de trabalho também E hoje em dia sim A gente enquanto não constrói a casa A gente mora de aluguel Tanto aqui no apartamento Quanto lá em Picos Coisa que eu não vejo problema nenhum Acho que tudo A gente precisa viver No momento certo Assim Eu acho que foi do tempo Das pessoas terem essa neura Tipo Ai você mora de aluguel Ai não sei o que Ai por que você fica só investindo em aluguel Por que você não compra uma casa Eu acho que isso é muito pessoal Acho que até é interessante Tipo Ninguém se meter Porque Eu acho que é muito pessoal Gente É isso E olha quem chegou Vem aqui Mamãe Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ela tá inquieta Quer beber água Vai Algum momento Pensou em parar com tudo Essa pergunta é bem interessante Porque assim gente É uma questão de humanidade Eu acho que nunca na vida Uma pessoa Foi positiva o tempo inteiro Eu acho que isso faz parte do ser humano Isso acontece na vida de todo mundo E sim Já tive momentos que eu quis desistir do Youtube E de N coisas gente Algumas coisas não acontecem conforme os seus planos E a gente as vezes se frustra Mas isso é super normal No outro dia Sempre é um novo dia Sempre tem uma nova perspectiva Você sempre vai conseguir ver beleza Depois de um dia ruim O problema é em realmente você ceder total E realmente desistir Porque nem sempre você é forte Pra enfrentar uma situação que você esteja vivendo E você só quer simplesmente Se livrar daquilo Mas é A gente tá aqui nesse mundo realmente Pra passar por isso E pra vencer aflições Como o próprio Cristo Já nos alertou Mas a gente não desiste não Porque a gente ó Como você consegue dar conta Da vida de esposa Youtuber E filha de Deus Gente essa filha de Deus Foi ó Porque eu não preciso dar conta De ser filha de Deus Mas assim Tô brincando Eu entendi Eu acho que ela quis falar Tipo que a questão de vida é com Deus Eu tô só brincando Então realmente é um pouco puxado São muitas coisas Ainda inclui faculdade aqui Que ela não colocou Mas inclui faculdade Que é algo que demanda muito tempo Que toma muito meu tempo Mas assim É só a graça de Deus A graça de Deus Eu consigo Porque não é fácil E graça de Deus Eu tenho o Júnior Que ele me ajuda em tudo Sozinha com certeza Assim ia ser bem complicado Eu não vou ser hipócrita De dizer que sozinha Eu não ia conseguir Mas óbvio que ia ser bem mais complicado Então o Júnior ajuda muito Nessa questão De a gente conciliar as coisas O que realmente também Me ajudou Foi que eu coloquei Eu terceirizei a edição Coloquei uma pessoa Pra editar os meus vídeos Um amigo Que era próximo Que era conhecido da gente Então Eu passei essa função pra ele E hoje em dia O meu trabalho Assim Melhorou 50% Gente Realmente É muito mais tranquilo E coisas de casa Nem sempre eu cozinho Porque a nossa vida É muito corrida Principalmente na semana Não é sempre Eu amo cozinhar Amo cuidar da casa Amo Amo arrumar minha casa Amo deixar tudo do meu jeitinho Mas tem coisas que a gente Realmente precisa parar E deixar de meu Porque eu Assim Como eu organizo Eu sempre chamo uma diarista Ela vem uma vez por semana E no decorrer da semana A gente vai arrumando a casa Conforme o nosso jeito E aí quando ela vem Ela dá uma limpeza geral Pra mim o dia só flui Se minha casa estiver bem arrumada E bem organizada A gente também pede muita comida I food Marmita Essas coisas Em dia de gravação mesmo Não tem como É tipo impossível A gente cozinhar É basicamente isso Gente E vida com Deus Eu nunca olho pra mim E digo Nossa minha vida com Deus Está 100% Eu estou 100% tranquila Não Principalmente em dias corridos O que eu faço? Eu gosto muito de fazer devocional Eu tenho um aplicativo Que eu vou deixar aqui o nome Pra vocês Porque com certeza Vai ajudar vocês Quando eu não tenho tempo Pra ler a minha bíblia Ali de maneira mais tranquila Mais detalhada De fazer aquela oração Que a gente faz Que demora tempos Mas no dia a dia Eu gosto muito de usar Esse aplicativo Que eu estou falando pra vocês Que ele tem um versículo Ele tem um devocional Que com certeza Edifica a sua vida Porque todos os dias A gente precisa buscar De alguma forma E algo que me ajuda muito Quando eu estou muito corrida É música Gosto muito Quando eu acordo Eu já coloco um louvor Tipo assim Estou lavando a louça Estou fazendo algum tipo de coisa Não é gravar Que eu consigo colocar Eu sempre coloco um louvor Vou colocando um louvor Realmente fazendo daquilo Uma adoração Sabe? Então acho que é muito importante Eu vi uma frase Uma vez que mexeu muito comigo Que fala assim Intimidade nunca foi sobre tempo Isso é real Acho que você consegue Enquadrar Jesus Em tudo na sua vida Até porque Ele é muito espontâneo Outra coisa que a gente Também faz muito É mesa posta Sabe? A gente come na mesa A gente tem aquele momento De comunhão Por mais que o dia esteja corrido Eu priorizo demais isso Consequentemente A gente também traz Jesus pra esse momento Assim da nossa vida Sempre A gente faz mesa posta A gente vai comer A gente sempre tá ali Ora e agradece Porque eu acho que isso é muito importante Até porque Tipo O dia tá corrido A rotina tá corrida Mas você vai comer Então o que custa? Sabe? Você ter esse sacrifício De arrumar uma mesa E de consagrar ela a Deus De chamar Jesus Jesus esteja aqui Obrigada por tudo Esteja aqui na nossa casa E abençoe Sabe? Eu acho que isso é importante E é dos pequenos Aos grandes gestos Que você consegue Honrar Jesus Na sua vida E isso é importante pra você Até porque A gente precisa disso A gente precisa da sua comunhão Não há nada melhor Do que estar na presença de Deus Isso mudou a minha vida Sabe? Esse pensamento De que sim Jesus ele pode estar Com a gente Sempre Isso vai ter ajudado Conseguiria morar aí Por anos Tranquilamente Distante da família Não é distante Onde eu moro Mas eu acho que eu entendi O que ela quis dizer Vamos pensar assim Se eu conseguiria ficar Aqui em Teresina Sem visitar a nossa família Sem visitar a minha família Conseguir a gente consegue Mas tipo É algo que com certeza Não está nas minhas opções Com certeza Eu ia sofrer bastante Porque a gente é muito apegada A nossa família E eu acho que isso é muito importante Né? Esse laço familiar Acho que é importante Acho que molda o ser humano É muito bom viver a vida a dois Mas tipo Uma vida em comunhão Com a família Sabe? Com pessoas que te conhecem Que sempre conviveram com você Que estão ali Pra te dar amor Incondicional Isso aí é muito importante Isso aí Pra um ser humano É algo essencial Algo primordial Então não Com certeza não A gente é muito apegada A nossa família E isso com certeza Não irá mudar Então amiga Não Não tomo nenhuma vitamina Pro crescimento capilar O máximo que eu faço Eu gosto muito de usar A linha bomba Sabe? A linha bomba da Salon Line Gosto muito de usar Mais ainda Gosto assim A liberável Gosto muito Mas vitamina pro cabelo Eu nunca tomei na minha vida Nunca Meu cabelo realmente Tem um crescimento muito bom Então acho que também Isso ajuda muito Porque Eu sou até um pouco deslechada Essa questão de tomar alguma coisa Sabe? Eu não tenho muita neura Porque eu acho que ele já tem Um crescimento muito bom Mas pelo que eu entendo Ajuda muito, né? A questão de vitamina Mas não Nunca tomei Gente Meu Deus do céu Socorro Você é virgem? Então amiga Eu sou Nunca acredito em signos Mas a gente tá Parece que a gente é um câncer Pra quem acredita Brincando gente Amiga Eu acho que Não sei Você pode ser nova no canal Mas eu sou casada Então obviamente Eu sou virgem Mas assim Não sei se Não que isso importe pra você Mas antes de me casar Sim eu era virgem Mas hoje a gente não é mais Porque às vezes é casada Amiga Gente Achei assim Inédito isso Vão Qual conselho você daria Pra quem está passando Por depressão Vocês sempre falam muito Comigo sobre depressão E assim Eu acho Ainda não me sinto 100% preparada Porque eu preciso ir atrás De muita coisa Queria muito trazer um vídeo Sobre isso Sobre a minha opinião Sobre o que eu acho Mas assim Minha opinião ainda é muito rasa Então acho que isso Demanda uma responsabilidade Muito grande Mas assim O conselho que eu daria O primeiro Você é amado Segundo Não é culpa sua Terceiro Procure ajuda Sabe Eu acho que os pontos principais Existem várias coisas Que eu citaria Mas os pontos principais É isso Você é amado Você é extremamente amado Por Deus Jesus ele é muito maior Do que a sua depressão Mas também Isso não queira dizer Que depressão é algo Extremamente espiritual Depressão é uma doença Assim como existe câncer Assim como existem As doenças terríveis Em um mundo Mas a depressão Ela não diminui O poder do nosso Deus Assim como nenhuma Outra doença Jesus ele é sobretudo Ele opera sobretudo Ele é soberano Ele tem poder Acima de tudo Jesus cura Assim como uma doença Da carne Sabe Ele cura Mas é uma doença E ela precisa ser tratada Por isso Jesus instruiu Pessoas profissionais Assim como existe profissionais Para N tipo de doenças De problemas Existem profissionais Que vão te ajudar Nessa questão da mente E eu acho que é uma doença Extremamente perigosa Porque ela mexe na mente Ela tem o poder De cegar em tudo Sabe De te fazer realmente Não enxergar que você é amado Não enxergar que tipo Que existe saída para isso Isso é mentira Isso é realmente A tua mente É algo que A tua mente Realmente ela te coloca Nesse acorrentamento Mas realmente procura ajuda E nunca esqueça Que Jesus Ele opera Sobre tudo Eu acho que isso Precisava ser um vídeo Acho que mais pra frente Eu trarei Eu quero muito Começar a entender mais Me aproximar mais E conversar mais Com pessoas da área Para que eu possa ajudar vocês Porque eu sinto Que realmente Preciso ajudar vocês Porque é uma geração Que está simplesmente Devastada É a doença do século E isso me entristece muito Depressão é Gente é triste É devastador E tira vidas O suicídio Ele está totalmente ligado A crise de depressão É triste A pessoa simplesmente Acha que aquilo ali acabou E que nunca mais Vai poder ser limpa Ser sarada Isso é mentira Você pode sair disso Cara Procura ajuda Simplesmente Tá Última pergunta Última pergunta A gente já conversou muito Graças a Deus Né amiga Mas última pergunta Uma pergunta super importante Vã Sobre seus cuidados com a pele Quanto melhorou esteticamente E interiormente Essa pergunta eu deixei por último Exatamente assim Pra que a gente possa conversar melhor Atualmente eu tenho tido muito cuidado Com a minha pele Eu sempre fui muito expressiva Eu nunca tive problemas maiores Com espinha Com esse tipo de coisa O que eu mais sofri Era a linha de expressão E também tinha algumas manchinhas De espinha Sabe Questão de olheira Também Questão de cor da pele Eu acho que a minha pele Sempre foi assim Um pouco Não era uniforme Principalmente questão de olheira E a minha pele também Ela tem sido muito oleosa Então eu tenho cuidado Mais em questão disso Quanto às melhoras da minha pele Tenho algo pra vocês assim Eu quero falar pra vocês De maneira bem aberta Não que assim Vocês tipo Ai Vocês precisam saber Algo que eu tenho que expor Mas eu quero falar Porque não tem pra que eu esconder Eu sou 100% transparente Questão de rugas E linhas de expressão Principalmente linha de expressão Sempre sofri muito É tanto que teve até uma polêmica De um vídeo que eu fiz Que minha pele sempre marca muito A maquiagem As linhas de expressões E aí As pessoas criticaram muito Não dando ênfase a isso Só quero dizer Que eu sempre sofri muito Com linha de expressão E assim Isso mexia muito Com a minha autoestima Muito mesmo É tanto que Quando teve essa polêmica Antes disso Eu já tinha agendado A minha sessão E aí o que eu fiz? Decidi gente Fazer um botox preventivo Nessas minhas linhas de expressão Aqui na testa Sabe? Porque realmente Linha de expressão É algo que Se você tem Você simplesmente Não vai sumir com elas Pode melhorar Mas assim O grau que as minhas linhas de expressão Estava Simplesmente não ia sumir Com produto Com isso Com aquilo Por muito tempo Eu sofri com esse problema E só agora Decidi muito bem pensado Pesquisei muito Conversei muito Fiz com uma colega Como pessoa próxima Então eu acho que Isso precisa ser bem leve Sabe? Eu acho que se Qualquer coisa que você Precisa mudar Na sua estética Você não deve mudar Por alguém E nem não mudar Por alguém E aí eu pensei bem E aí eu pensei Não, Sarah Eu não vou fazer com medo Que as pessoas vão pensar Não Eu preciso seguir Tomar as minhas decisões Com base No que eu penso No que Se eu ficarei bem Ou não com isso Sabe? Isso não diz respeito a ninguém Então eu acho que Isso é super tranquilo Pra falar pra vocês Porque eu não tenho Por que esconder Mas em relação A outros quesitos Da minha pele Essa foto aqui Eu tirei Antes de fazer Qualquer procedimento Qualquer coisa Vocês percebam Porque a minha pele Tá simplesmente Uniforme demais E desde que eu comecei A fazer essa rotina Eu percebo que a minha pele Ela tem ficado Mais uniforme As minhas olheiras Têm clareado mais E antes de eu fazer Esse procedimento Das linhas Eu percebia Que dava uma ajudada Em despassar as linhas Sabe? Eu franzia menos Não demais Sabe? Tipo, nossa Melhorou 100% As linhas de expressão Não Um algo assim Significativo Mas gente Cuidados com a pele É algo assim Que muda a vida Gente Nessa foto aqui Eu fico passada Realmente a minha pele Ela tá simplesmente Perfeita E eu gravei Várias histórias Mostrando pra vocês É a mudança da minha pele Antes de fazer qualquer coisa Pra vocês não dizerem Que é isso Mas cuidados assim É essencial De manhã e de noite Ter aquela rotina Bem, bem detalhada Eu acho que isso é muito importante Isso mudou a minha pele Demais Eu acho que assim Em 70% A minha pele melhorou Gente Eu acho que quanto mais você fizer Mais vai melhorar Inclusive eu quero muito Trazer um vídeo pra vocês Montando um kit De skincare baratinho Porque eu tenho Plena consciência Que os produtos Que eu uso A maioria é um pouco Mais carinho O preço Pra quem não tem Eu acho que É injusto A pessoa não cuidar da pele Porque ela não tem condição Sabe? Porque ela não tem condição Para aquele produto caro E é isso gente Assim Cuidado que a minha pele Mudou assim Meu Deus gente A minha autoestima Simplesmente está Muito boa Tanto cuidar com a pele Quanto esse procedimento Que eu decidi fazer Tô muito feliz E vamos cuidar da pele Todo dia Então Fica ligado Que eu vou trazer Esse vídeo pra vocês Montando esse kit De skincare baratinho Eu tô assim muito viciada Isso que querem Muito, muito E eu tô viciando vocês Porque eu tô vendo Adoro gente A gente tem que se cuidar mesmo A gente tem que fazer O que tá ao nosso alcance E acima de tudo A gente tem que fazer O que a gente gosta Não pelo que os outros Vão pensar É isso Então é isso Minhas amigas Olha aqui A pessoa no seu sofá A pessoa assim Em casa Na sala Gente Sério Esse vídeo foi muito íntimo Esse vídeo assim Eu sentei A gente tá amiga Conversando aqui E eu simplesmente amo Esse tipo de vídeo Gente É um vídeo Que assim Eu consigo me expressar Muito bem Eu consigo ser eu Sabe Não que nos outros Eu não sei Mas assim Eu consigo transparecer Eu consigo realmente sentir Que a gente tá conversando Com uma amiga Sem nada Em volta Sabe Uma coisa bem direta E assim Eu amo esses nossos momentos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que tenha ajudado vocês Que tenha inspirado vocês Tá bom Se você gostou Avalia o vídeo Clica no meu gostei Se inscreve no canal Se é inscrito Comenta aqui embaixo O que tu acha do vídeo Tá bom Eu gosto muito de saber Da opinião de vocês Por mais que eu não responda Todo mundo Eu tô sempre ali Lendo a maioria dos comentários Eu gosto muito dessa nossa interação Tá bom Estou muito feliz Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima Tchau